O Grupo Belga Solve, dono da Ródia, quer ampliar a oferta mundial de produtos químicos obtidos a partir de fontes renováveis, usando rotas que constituem a chamada química verde ou sustentável. Há dois meses no comando da Coates, unidade de negócios da Solve para a área de solventes e fenóis, o executivo José Borges Matias disse em entrevista exclusiva ao Valor que o Brasil é o país certo para a aposta da companhia. Então uma das ações que nós temos evidentemente é acelerar o desenvolvimento das nossas linhas de produtos, especificamente o Algeu, e tentando internacionalizar, bem como ter oportunidades de exportação para melhor ocupar as nossas capacidades, para evitar que essa retração do mercado local, que acreditamos seja conjuntural, possa afetar os nossos resultados. Então nós entendemos que o Brasil possa ter alguma volatilidade nas suas operações, evidentemente comparado com as expectativas de final do ano passado, eles não estão se concretizando nesse início de ano. O início de ano está se mostrando mais retraído do que se esperava. Boa parte das novidades relacionadas à Química Verde irá justamente pelas mãos da Coates, que no ano passado gerou 540 milhões de euros dos 800 milhões de euros em vendas da Solve no Brasil. Uma das principais apostas neste momento é uma fábrica de bio-N-butanol, produzida a partir de palha e bagaço de cana-de-açúcar, em parceria com a Granbio. O projeto, porém, sofreu atraso de um ano e deve entrar em operação somente em 2016. Dentro da Coates, da Business Global Coates, nós estamos focados no desenvolvimento de algumas formulações que nos permitam embarcar produtos biosforsados, naturais, como o Algeo. Então nós temos o lançamento da nossa família Algeo para a linha de solventes e cleaning, que tem base em glicerina. E também projetos diferentes, projetos novos, aquilo que muitos nos orgulham de estarmos operando no Brasil com a Granbio, nossa sócia numa joint venture, para o desenvolvimento de bioquímica para o bio-N-butanol. Então esse projeto é um projeto realmente que partiu já há cerca de 18 meses e que nós tivemos com o desenvolvimento de tecnologias com diferentes parceiros, fazendo também todo o desenvolvimento de piloto, essas fases estão conquistadas. Estamos agora fazendo Skylab, também num ritmo bastante positivo. A engenharia preliminar está feita, estamos agora indo para uma engenharia a mais de detalhamento e esperamos poder, sendo bastante positivo, esperamos já em 2016 podemos estar oferecendo esse produto ao mercado. Em paralelo à aposta na rota bioquímica, a Solve busca alternativas para reduzir o impacto da queda da produção da indústria química nacional nos resultados da operação brasileira. Segundo a Bikin, associação que representa o setor, a produção encolheu 7% entre janeiro e maio deste ano. E ao mesmo tempo estamos solicitando junto da Bikin e das diferentes associações que se possa promover uma política industrial coerente de competitividade para o Brasil em vistas de hoje estarmos em uma situação dentro da indústria química que estamos, acredito, desfavorecidos em relação a competidores internacionais que chegam com a importação de seu produto de uma forma bastante agressiva não só no elo químico, mas em todo o elo produtivo da cadeia nacional. Obrigado.